E aí galera, vou compartilhar com vocês aí três novos skins, dois são do nosso querido aí, Paul Walker, um dos protagonistas principais da série aí dos filmes Velozes e Furiosos, esse skin aqui foi feito pelo RKRDM, que ele faz muitos skins lá bacana aí, que eu já até utilizei alguns, e os skins dele são muito bons, começando pelo do Paul Walker aí que vocês estão vendo, muito bem texturizado, o pelo do braço, você vê tudo direitinho, olha só como está perfeito aí o rosto dele com cabelo curto de Paul, que é o Brian do Velozes e Furiosos, olha só que legal, muito legal o skin, vocês podem estar utilizando ele no skin selector, olha só o sapato dele, os tênis e tudo, tudo em HD, olha só o tênis dele laranja, que legal, está muito bom, olha aqui, olha o sapato por baixo, que perfeição, está muito bem feito, também temos uma segunda versão aí, dos Paul Walker, que é ele com boné, ele gostava de usar boné, olha só ele que bacana com boné, igualzinho o nosso querido Paul Walker aí, que já é falecido devido a um acidente de carro, acabamos perdendo aí um dos melhores atores aí, um dos principais, principais praticamente da saga aí, né, que se tornou o Velozes e Furiosos, sempre vai estar aí nos nossos corações aí, eu era bastante fã dele, né, ele que começou com aquele Nissan Skyline dele branco, né, não tem como esquecer, o primeiro é sempre que fica marcado, não tem como esquecer aí, o segundo então, que arregaçou também, olha aí, muito perfeito, dois skins de Paul Walker, todos feitos pelo RKRDM, e o terceiro skin é de Van Diesel, que também não podia faltar, ó, para ser utilizado no Skin Selector, ou você pode renomear todos eles e adicionar no lugar de algum pedestre, tá, você pode fazer o que quiser aí, ó, que eles vão funcionar de boa, olha só esse skin de Van Diesel, ó, que bacana, ó, tá perfeito, ó, ele tem uma leve tatuagem aqui no braço, ó, de uma raposa, e do outro lado aqui um, tipo um tribal, tá bem, tá bem leve, ó, a textura, a roupa tá bacana, o colar, a calça dele, sapato, ó, com a textura tudo em HD, né, o nosso amigo RKRDM trabalha só com os skins de alta definição, todos os skins, que eu já até utilizei aí, uns skins aí de jogadores, tipo do Cristiano Ronaldo lá, vou deixar na descrição aí o canal dele, do RKRDM, para vocês poderem tá se inscrevendo lá, ele sempre tá postando novidades, e também o blog dele, que tem muita coisa lá, muita coisa, vocês visitem aí, ó, que vocês vão ver bastante novidades lá, ó, porque só com ele que tem lá, eu não, não, não tem nem como publicar tanta coisa aqui para compartilhar, vocês visitem ele lá, ó, isso daqui é só uma pequena amostra aqui, ele tá muito legal aí, né, olha só os detalhes do olho dele, ó, até o detalhe dos dentezinhos aparecendo ali, é igual ele sempre anda, olha, igualzinho, né, bem no estilo de Ludic, e é isso aí galera, quem quiser aí, ó, vou deixar aí na descrição o canal, quem quiser os skins aí facinho aí, também pode tá baixando no meu blog, eu vou deixar aí na página aí, na seção de skins, que é testadinho, ó, bonitinho, ó, e vocês instala aí no seu GTA San Andreas, beleza então galera, então, fui! PISDEZ! 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 PISDEZ!